Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com o vídeo que vocês estavam esperando muito E olha que essa pessoa aqui tá tentando colocar esse canal em ordem Então olha, já deixa o seu like do amor, já se inscreve aqui no canal, não me abandona não Por favor, eu tô cansada Então, hoje é o nosso primeiro diário de gravidez, sim gente, diário de gravidez Eis que esse canal, que é um canal de decoração, de mãe, de tudo Agora também tem um diário de gravidez, então se você chegou agora Interessada nesse assunto, fica aqui com a gente, porque aqui é um canal de verdade verdadeira Aqui é um canal de gente normal, como você aí do outro lado, então já se inscreve, fica aqui comigo E vamos aí ao nosso primeiro diário de gravidez Então gente, como eu demorei um pouquinho pra vir aqui falar com vocês Então vou fazer o diário de gravidez da quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana Hoje eu estou com oito semanas e meia, mais ou menos, que eu completo semana todo domingo Então hoje é quarta, eu vou postar esse vídeo na quinta Então assim, é oito semanas e meia aí, então já dá pra ter uma noção do que falar pra vocês Bom gente, se você quer saber como eu descobri que eu tava grávida, como que foi todo o processo Eu vou deixar o vídeo pra vocês Então eu já falo aí mais ou menos como eu descobri a gravidez e os primeiros sintomas aí Pelos quais eu descobri a gravidez antes aí de realmente, efetivamente fazer o exame Mas eu descobri aí com quatro semanas, então da quarta à quinta semana se manteve aí Quais os sintomas? Só muita dor no seio, gente, muita, 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 muita dor nos seios Assim, chegou ao ponto de ficar tão sensível que a própria água do chuveiro não suportava, sabe? De bater a água do chuveiro, tava doendo muito Então assim, aquela dorzinha que eu falava que eu sentia ali na TPM Não se compara à dor que eu sentia E aí depois, agora já deu até uma amenizadinha Mas ainda dói um pouquinho Então aí na quarta à quinta semana eu não tive muito sintoma Engraçado que até eu descobri que eu tava grávida Então eu tive azia, né? Eu senti aquela coisa toda E depois que eu descobri, eu fiquei aí uma semana inteirinha Praticamente da quarta à quinta semana Eu fiquei super bem Eu fiquei até estranhando Porque eu falei, meu Deus do céu A sensação que eu tenho é que eu não tô grávida Esses exames deram errado Porque assim, eu não tô grávida E eu não queria fazer beta Porque assim, até então eu não tinha convênio Então eu teria que pagar uma clínica particular e tal E eu não queria marcar uma consulta ainda, assim, de pré-natal Porque eu não tinha contado pra ninguém, só pro meu marido Então meio que assim, eu moro junto com os meus pais Eles moram na casa de baixo Então aqui a gente se conversa muito Não tinha muito aquela lógica de marcar uma consulta do nada Então eu meio que fiquei ali de boinhas, sabe? Até ali entre a quarta e a quinta semana Da quinta à sexta semana, gente Aí começaram a acontecer as coisas Aí eu comecei a sentir muito enjoo Assim, não é um enjoo de vomitar Eu não cheguei a vomitar Como das gravidez do Kai e da Karina Do Kai eu não senti nada, gente Eu vomitei uma vez só, mas porque eu comi desaiuda Comi muito naquele dia E eu acho que bateu mal no estômago mesmo E senti só muito sono Do Kai eu só tive sono, 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 sono de morrer Eu trabalhava na época, eu ia pro banheiro dormir E meu amigo ia lá me chamar Porque assim, eu tinha muito sono Mas só isso Da Karina eu já tive muito enjoo e muita tontura, gente Mas os meus enjoo, eu não vomito Eu só fico, sabe, com aquela sensação de enjoo o dia inteiro Então aí, na quinta pra sexta semana Eu só senti muito enjoo e muita dor no seio Muita, 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 muita E esse enjoozinho, né Tal, típico O sono, gente O meu sono não mudou Vocês acreditam que eu não tô tendo aquele sono da morte, né Que dizem que grávida tem E ainda não estou tendo até a oitava semana Eu só tô tendo sono assim Me dá aquele sono Mas como já era acostumada Então eu não sei diferenciar Se é o sono que eu já tinha depois do almoço mesmo Ou se é o sono da gravidez Então eu continuo com esse sono aí Que já é meu E o xixi que eu já era mijoando Então assim, não mudou muito Agora, da sexta semana até agora, amiga Amiga de Deus Amiga, senta aqui Porque, olha Eu fui lá nas profundezas Não sei da onde E voltei Estou tentando voltar Eu tô assim, ó Parecendo que eu tô no fundo do posto Tentando voltar Porque eu tinha esquecido Tem dia que eu acordo e falo Meu Deus do céu Onde eu fui amarrar o meu jegue Porque eu tinha uma vida tão tranquila Eu não sentia nada disso Eu não fico doente Então, e aí Eu tô nesse estado Então, da sexta semana Até agora, oitava, amiga Olha, pensa assim, ó O meu sono Piorou Né? Porque eu durmo, né? Então assim Só que que acontece O meu enjoo ficou dez vezes pior Dez vezes Sabe o que é você? Tipo, acordar de madrugada Pra fazer xixi E você põe o pé no chão Você já fica Parece que você vai morrer Sabe? E sabe o que é pior? Eu não vomito Tem hora que dá vontade De enfiar o dedo na garganta E colocar tudo pra fora Meu marido fala Não faça isso E eu tenho vontade Porque eu falo Se eu vomitar Pelo menos eu fico melhor Então assim O meu enjoo é o pior Porque eu acho que se eu vomitasse Saia essa coisa ruim Que tá aqui dentro, entendeu? E aí eu fico conversando Com essa coisa ruim O dia inteiro E já se não bastasse isso Veio uma dorzinha de cabeça aí Uma irritabilidade assim De leve, sabe? Até que eu tô assim, né? Eu tô mais introspectiva, gente Então assim Eu não tô querendo conversar muito Eu não tô de muito papo Talvez porque eu esteja Numa fase assim Ainda me acostumando com a ideia Então eu tenho assim Conversado muito comigo mesma Conversado com Deus Então assim Eu tenho muito me concentrado Eu e Deus Deus e eu Porque eu não sei De umas semanas pra cá Eu tô muito assim Centrada E às vezes eu me sinto Até um pouco triste Mas não pela gravidez Mas eu acho que Essa fase mesmo, né? Os hormônios A preocupação Como que vai ser Onde que eu vou pôr Sabe? Então eu acho que é isso Mas gente O pior de tudo De tudo que veio Dessa sexta semana Até agora É a indisposição Gente Eu não tenho disposição Pra nada Então pensa assim, ó A pessoa já acorda de manhã Enjoada Enjoadíssima Enjoadésima E aí Bate um desânimo Uma coisa que parece Eu às vezes Parece um zumbi assim Sabe? Tipo Meu Não dá vontade nem De levantar do sofá Sentar no computador Pra abrir um e-mail Nem isso Eu não consigo tirar uma foto Pra postar no Instagram Ah, gravidez Não é doença Não é doença, né gente? Mas tem hora Que eu me sinto assim Uma pessoa doente Eu sinto coisas assim Que parece que eu vou morrer Sabe? Uma sensação horrível Você imagina Assim Aquele dia que você tá com virose Você não tá grave Mas você tá com virose Aí você tá mal Aí você multiplica isso Por 24 horas do seu dia Se você levantar de manhã Pra fazer xixi Você já acorda assim Entendeu? Então assim Esses sintomas Tem me trazido Bastante tristeza Porque eu não tô conseguindo Trabalhar Eu não tô conseguindo Cuidar da minha casa Assim E assim Eu sentia muita cólica No início Então da quarta semana Ali até eu descobrir Até a quinta semana Eu sentia bastante cólica Deu uma boa amenizada Só que assim O que eu percebi? Se eu faço algum esforço Que nessa semana Eu falei Não, eu preciso Dar uma varrida nessa casa Porque gente Eu tenho gatos Eu tenho crianças Ainda assim Eu não posso, né? Então eu me permiti Me forcei Falei Você vai varrer E varri a casa inteirinha Varri tudo Tirei tudo do lugar Não, arrastei móveis Mas assim Na medida do possível Fui varrendo Porque acho que Nenhum aspirador Resolveu Que parece um deserto Sabe? Tudo bem Varri tudo Tentei tirar um pouquinho De pó Quando eu sentei Gente Eu tava bem ofegante E eu tava com muita cólica Então assim Aí eu liguei Pra minha médica Eu falei Olha Aconteceu isso Eu falei Fica quieta Sossega um pouco Dá uma sossegada Que não é legal E se você sentir dor Vai pro hospital Passei já Uma consulta do pré-natal Na verdade Eu já passei em duas consultas Porque eu passei Primeiro numa consulta Com uma enfermeira obstétrica Que fez todos os pedidos Todos os exames Já fiz todos os exames Inclusive eu tenho consulta Agora quinta-feira Quando esse vídeo for ao ar Eu vou estar no médico Fazendo aí a minha Terceira consulta do pré-natal Eu vou explicar pra vocês Por que terceira Então assim Já passei a primeira consulta Já fiz exame Já marcou meu ultrassom Tudo certinho Tudo bonitinho Quando foi Entre aí Essa consulta que eu fui E a outra que eu tô bem marcada Começou a me dar uma dor de cabeça Muito forte Uma dor de cabeça Que começou fraquinha E no dia seguinte Tava pior E depois pior E aí eu fui Num posto de saúde E a moça falou Olha Seu caso não é um caso comum Você pode estar com pressão alta Né E aí eu acabei passando com a médica E aí eu falei pra ela Tudo que eu tava sentindo Do mal estar Da dor de cabeça Assim maravilhosa A médica Ela falou Eu vou te dar um remédio Pra enjoo Que não é o Dramin Né Não sei Nem sei o nome do remédio Que ela me deu Gente na verdade Eu olhei no dia Mas eu não me recordo E eu também não vou falar Por que Por questões óbvias Peça pra sua médica E assim Amenizou Mas eu tenho que tomar ele Três vezes por dia Então Eu tenho aquele recinho Sabe de tomar o remédio Eu tô tentando Eu tenho que tomar Sempre antes da refeição Então antes do café Do almoço Da janta Então eu tomo de manhã Se eu vejo que ali Até três horas Ele deu uma segurada Eu vou e tomo outro Sabe assim Mas gente Eu sinto que é aquela briga Assim sabe Do remédio Pra vir o mal estar Mas aquela sensação De cansaço Aquela sensação De Querer ficar deitada É muito forte É muito forte mesmo Eu creio que vai passar Eu tô né Quando eu falei pra vocês Eu tô com oito semanas e meia E eu sinto que tá começando A melhorar Sabe Então assim Eu sinto que tá começando Eu não enjoei de nada específico Tipo Ai vou fazer comida Ai o cheiro Eu tô muito assim Intolerante A cheiro de Tipo Produto de limpeza Mas não todos Os produtos de limpeza Aqueles mais fortes Aqueles cheirinhos assim Que eu passo na casa Eu tô evitando Os perfumes da Karina Ela tem uns perfuminhos assim Mais fortinhos Eu tô pedindo pra ela evitar Agora uma coisa Que não tá descendo De jeito nenhum Gente É doce Doce Não tem jeito Se você vir com prato De arroz, feijão Ovo Bife Meu Vou comer horrores Assim A minha fome Tá do tamanho do elefante Mas Se você me vir com Um bolo de chocolate Com cobertura E brigadeiro Pode levar pra sua casa Porque eu não vou querer Eu não vou comer Eu assim Pra eu comer um doce hoje Eu tenho que tá com o estômago Bem forrado De coisa salgada Aí eu como um doce Quando eu fui pra uma festa Sábado Eu comi bastante coisa salgada Aí no final Eu consegui comer o bolo E não passei mal Mas assim Eu sinto muito medo O café com leite Que eu era viciada Eu já não tô conseguindo mais tomar Eu só tomo de manhã E não mais Se eu tomar Tipo durante o dia Eu passo mal E aí O enjôo Ele piora Né Então vocês imaginam Eu já tô ruim E se eu comer alguma coisa Assim Que provoque Eu fico pior E assim gente A minha primeira consulta Aí foi Falei pra vocês né Que eu já passei Numa segunda consulta Já fiz um pré-natal Fiz um pré-natal De sete semanas Mas o médico Não permitiu gravar Mas tá tudo certinho Tudo bonitinho Na realidade Eu tava com seis semanas e meia No dia que eu fiz E o coraçãozinho Tudo certinho Foi aí que eu tomei a coragem De contar nas redes sociais Porque até então Era só um segredinho Entre minha mãe e meu pai Né O Cleiton e tal Eu não tinha contado Nem pras crianças Né Na realidade Eu contei pras crianças Uma semaninha antes Porque eu fui contar Pra minha sogra E pro meu sogro E aí já chamei a Karina Chamei o Caio Contei Mas eles já estavam Bem ligados No movimento aqui de casa Né Eles não são bobos né Karina ficou muito feliz O Caio tá muito assustado Assim Eu percebo que ele tá feliz Né Ele chega Ele encosta em mim Mas o Caio tem aquele Jeitão dele Eu respeito E ele já entendeu Né A ideia de ter um irmãozinho E tal Tá super tranquilo Na cabecinha dele Então aí eu contei Opa Desculpa Eu contei a princípio Pra minha mãe Aí depois eu contei Pro meu pai Depois de uns 4, 5 dias É porque o meu pai É mais bravo né Depois eu conto pra ele Aí depois eu contei Pra minha sogra E pro meu sogro E aí fui contando Assim gradativamente Assim Pra uma amiga aqui Uma amiga ali Eu tava com muito medo Assim De sair contando Não por nada Não é medo Das pessoas É medo Gente Eu tô com medo Sabe Eu ainda não me acostumei Com a ideia Eu vou fazer aí 9 semanas Eu ainda não tô acostumada Com a ideia ainda Eu acho que tem horas Que ainda não caiu a ficha Sabe De que eu vou ser mãe de novo E depois de 9 anos Eu vou ter um neném Na minha casa Enfim E eu sei que vocês estão Com um monte de dúvidas De onde que eu vou colocar Aqui em casa Como que vai ser Num próximo vídeo Eu tô deixando uma fotinha Lá no Instagram Se você não acompanha No Instagram É esse aqui ó Então deixa suas perguntinhas Lá Que eu já juntei Um monte de perguntas Assim Eu quero responder O que vocês querem saber Fica mais fácil Do que eu sentar aqui Ficar lá 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 Porque a pessoa já gosta De falar né Então eu vou responder Assim em questões Que vocês estão me perguntando Se eu quero menino e menina Onde que eu vou colocar Em que lugar Enfim Outra coisa né No vídeo anterior Eu comentei Aí me perguntaram Se eu queria Não vou fazer sexagem fetal Tá gente Porque eu não tenho dinheiro Se alguma empresa Se alguma empresa Que tiver me vendo aí Quiser patrocinar Minha sexagem Eu aceito de coração Mas eu não tenho dinheiro Pra pagar Então eu vou esperar Assim o tempo certo Pra poder saber o sexo Mas dizem Eu não sei Eu não sei o nome Da pesquisa Que fizeram nos Estados Unidos Que quando o neném É gerado do lado O neném que é gerado No primeiro transom Tem que ser feito isso Quando é gerado Do lado direito Que ele tá ali Primeiro O primeiro transom Se ele estiver Do lado direito É menino E se ele estiver Do lado esquerdo É menina Eu não sei Se isso é verdade Eu sei que foi Feito uma pesquisa E no meu transom Deu que tá Do lado esquerdo Então na teoria Está do lado de menina Então assim No fundo No fundo eu torço Por conta da Karina Que ela quer muito Uma irmã Mas que seja Que Deus quiser Porque afinal de contas Essa minha gravidez Ela é um milagre Ela é fruto Da vontade de Deus Então seja Que Deus quiser Na minha vida Eu vou aceitar Com todo carinho Então gente Assim eu fiz um resumo Bem grosseirão De como que foi Aí da quarta semana Desde quando eu descobri Se você quer saber Os sintomas que eu tive Quando eu descobri Tem aqui no primeiro vídeo Já deixei o link Pra vocês E aí Então eu vou fazer Um resumo assim Pra vocês Da quarta A oitava semana É Como fala? Azia Bastante azia Eu senti Dor de cabeça Muita dor de cabeça Mas melhorou Foi só Acho que aquela semaninha Foi uns quatro dias Mas acho que Associou também A minha preocupação E tal Enfim Dor de cabeça Muito enjoo Mas sem vomitar Então assim Muito enjoo Sensação de enjoo O tempo todo 100% E esse cansaço Essa fadiga Que não passa E o xixi E o sono Que já é natural meu Então assim Toda grávida tem Eu achei que ia ficar Mais exercebado Mas tá ali no controle Talvez pior E não sei O xixi já tá bastante Gente Já levanto aí duas vezes De madrugada Pra ir no banheiro Mas eu já levantava Então pra mim Não tá fazendo muito efeito E o peito doendo Porque a pessoa Já é de peito E agora tá com peito Dez vezes mais peito E muita dor Deu uma diminuidinha Mas tá bem sensível E eu fico muito feliz Eu quero mais Aquela exploda Porque eu quero dar Muito peito Pra essa criança Então assim Eu não tô nem um pouco Me importando Se ele vai ficar enorme Se ele vai ficar dolorido Nada Né Questão de peso Eu não sei Se eu engordei ainda Porque eu só fui Em uma consulta Mas provavelmente sim Porque eu tô comendo Que nem um boi Né A vantagem é que Eu não tô comendo doce E assim Muito triste Eu enjoei Da castanha Né Daqueles mix Que eu como Que faz muito bem Pra saúde Mas infelizmente Gente Um dia eu tentei comer Bateu no estômago Quando tinha aquele saborzinho Meio adocicado E aí Eu tinha acabado De fazer uma conflita Não Vou lá na zona cerealista Vou comprar Porque eu quero comer saudável E aí Acabou que Quem tá comendo É o pleito Então assim Essa parte saudável Mas a vantagem Que eu não tenho vontade De comer doce Mas eu tenho muita vontade De comer fruta Então assim Nossa Até enche a boca Toda vez que eu quero Comer um doce Eu consigo substituir Bem com uma fruta Ameixa Eu tô comendo ameixa Melancia Comendo muita ameixa Gente E olha que eu nem tinha o costume Uva Então as frutas Meia cítricas Sabe Laranja Então eu tô substituindo Bem aí O doce Graças a Deus Pela fruta E tô comendo Bastante coisa sagrada Então tipo Comida mesmo Da hora do almoço E da janta Eu como de verdade Faça aquele pratão De pedreiro E como Agora entre as refeições Eu já não tô comendo Tanta besteira Porque tipo Que nem hoje Hoje eu almocei Almocei feijoada Porque minha mãe Feijoada Tinha feijoada Eu comi feijoado E aí tipo Agora deve ser Umas quatro horas Eu não tô com fome ainda Mas eu já comi Uma laranja E tomei bastante água Tomando muita água Tô sentindo muita sede Então sim Pode ser que eu engorde Né Mas talvez Essa questão De não tá comendo doce Aí já tem me ajudado Bastante Tá bom Espero que vocês tenham gostado Aí desse resumão Como foi aí Essa da quarta A oitava semana Gente Se não ficou um diário De gravidez Como vocês estão acostumados Tudo bonitinho Tudo regradinho Ai na primeira semana Gente Aqui não é Que eu tô Eu tô inexperiente Eu estou inexperiente Talvez no próximo Eu faça bonitinho Sabe Ai a barriga Tá com essa medida Aqui não tem barriga De medida nenhuma Gente Essa semana Eu notei assim Meio Porque eu li Que o corpo Tem efeito memória Que a gente já tem filho Então o corpo Já meio que entende E ele já Mais rápido Ele vai se adaptando Enfim Então Essa barriga Que vocês veem aqui Tipo Ainda não é um neném Ainda é um bucho Ainda é um bucho Ainda é um bucho da pessoa Que né Mentira A gente já tá começando A dar uma formadinha Mas ainda não é uma barriga Então talvez no próximo Diário Seja uma coisa mais meiga Uma coisa mais centrada Mas esse é bagaceira É bagaceira mesmo Gente É bagaceira Endoada É com corpo ruim Querendo trabalhar E não conseguir E consequentemente Eu choro Não tô muito chorona Mas eu tô sensível Sabe Então tipo Acho que essa coisa De não conseguir trabalhar É o que tá me deixando mal Então Eu pedi oração Conversei com a minha pastora Falei Me ajuda em oração Porque eu preciso trabalhar Preciso me sentir melhor E eu tô aqui Eu amo vocês E não vou abandonar vocês Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desse diário de gravidez Meio inusitado Meio doido Mas na próxima Eu acho que Dá pra ser melhor Ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu teria o maior prazer A maior honra De responder pra vocês Acompanhe o Instagram Deixa o like do amor Se inscreve no canal Gosta de gente doida Gente que tem vida normal Fica aqui com a gente Que aqui é o seu canal Tá bom Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau